MÚSICA Qual é o papel da neurociência na escola do século XXI? Então, a neurociência, ela propiciou, nós temos diferentes visões a respeito do problema maior, ou problema maior não, o que deveria ser feito e que é ensinar. Quando se tem só o aspecto médico, você acaba enxergando apenas os efeitos que a criança tem no aprender, não vê as coisas boas que eles têm. Na visão da neurociência, você tem a possibilidade de ver o aspecto emocional, o aspecto fonético que a fonodióloga dá e assim por diante. Então, a neurociência é fundamental para entender bem a criança que aprende. Professor, nessa nova escola, ele tem que então explorar também esse campo da neurociência? Isso. Ao estudar mais, a gente tem maior possibilidade de encontrar formas diferentes de ensinar. Eu, quando dou aula, eu dava aula de um jeito, depois de ter estudado com a neurociência, eu passei a ensinar de outro jeito. Eu sou um palhaço, eu sou um artista, eu conto piada, eu conto historinhas e uso a metodologia fábula para atingir os objetivos que eu quero. Então, é preciso nós mudarmos o jeito da aula. Nossa aula tem que ser agradável, tem que ser gostosa. Não só trazer conhecimentos profundos, mas também ser agradável. Prender a atenção de 40 alunos é bastante difícil. Então, dessa forma, fica tudo mais fácil. É, porque, na verdade, não é só prender a atenção de 42 alunos, é pelo tempo que eles ficam. As crianças entram e ficam 4 horas dentro da escola. E eles estão indo lá não com a motivação de aprender, eles estão indo lá com a motivação de brincar. Então, tudo que você puder ensinar, os conteúdos mais profundos possíveis, através da brincadeira, através da piada, através... Isso não é desmoralizar a profissão do professor. Pelo contrário, é valorizar-se. Você encontrou uma forma diferente de ensinar. E isso você vai aprender todo dia. Com um grupo de alunos você vai dar aula de um jeito, com outro grupo de alunos você vai dar aula de outro jeito, porque eles são muito diferentes entre si. Essa visão é o que eu chamo de inteligência interpessoal, que o professor precisa ter. Existe uma frase do Guimarães Rosa que fala assim, mestre não é quem ensina, mas é quem de repente aprende. De que forma o educador pode se analisar a partir dessa afirmação? Todo aprendizado é uma rua de duas mãos. Todo aprendizado. Vai aprender bem aquele que tiver um bom professor. O bom professor vai ser aquele que tem um bom aprendiz. Então, na verdade, o que Guimarães Rosa quis dizer é exatamente isso. O bom professor é aquele que vai aprender bem aquilo que você está passando. Então, por exemplo, eu posso ser um surfista. Posso ser analfabeto. Mas se eu consigo fazer uma pessoa aprender bem, uma pessoa surfar, eu sou um grande mestre. Mesmo sem saber ler e escrever. Isso é o significado das inteligências múltiplas. Cada pessoa tem inteligência a ser desenvolvida. Ninguém é totalmente deficiente mental. Todo mundo tem a possibilidade de aprender alguma coisa. E ensinar os outros, dependendo do seu aprofundamento na questão. Eu sou Roselane, sou professora da rede estadual. Estou trabalhando aqui no Álvaro Alberto agora, na implementação do novo programa de educação do governo. E hoje fui convidada para falar nesse processo de reflexão sobre a educação no século XXI. Esse tema é muito apropriado. Ensinar avaliando e avaliar ensinando. Porque há que se fazer uma reflexão. O momento é de rediscutir as práticas desenvolvidas na escola. E a avaliação é um processo importantíssimo. E que não pode ser desconsiderado em relação ao processo de ensino-aprendizagem. São dois processos que se relacionam, se complementam. E dentro dessa proposta, hoje foi feita a reflexão. Os professores do Álvaro Alberto, apesar do trabalho diferenciado que já fazem, dos bons resultados que têm obtido, é sempre importante fazer essa reflexão sobre a prática, rediscutir a prática. Sempre buscando a melhoria do processo de ensino. E a avaliação faz parte dele. Resumidamente, quais são os desafios da escola hoje para a educação do futuro? Eu creio que os desafios têm a ver com cada lugar e cada escola. Não poderemos estar a encontrar soluções genéricas para problemas locais. Seja como for, eu penso que a escola tenha que procurar caminhos de ressignificação. Dado que o modelo que existe e que se pereniza desde há mais de três séculos está fora de moda. E é a causa do analfabetismo e causa de insucesso. E eu acredito que os professores, em cada lugar, nas poucas condições que têm, onde trabalham, se possam juntar para a equipa procurar essas saídas para esse sistema obsoleto que ainda nos mantém na ignorância, na infelicidade. Então cada escola vai ter que procurar a sua identidade e a sua estrutura? Cada escola com o seu contexto. A escola sozinha, pouco ou nada, vale. A escola tem que ser entendida como uma comunidade de aprendizagem, redes de aprendizagem, pessoas com pessoas, instituições como o poder público participando. Se isso acontecer, ou melhor, isso acontecendo, como eu sei que acontece, consegue realmente voltar a fazer da escola um instrumento de melhoria, de mudança social. Eu sei porque acompanho no Brasil vários exemplos daquilo que eu falo. Quer dizer, essas escolas todas de educação que a gente vem passando o tempo todo, chega a piagir falando a questão do construtivismo. Aí eu pergunto a você, essa escola que você estava colocando, debatendo, que é muito parecida com o Augusto de Franco, é o desconstrutivismo? É uma boa pergunta que nos levaria para um tratado de educação, para um grande debate. Eu penso que o construtivismo entrou no Brasil pela porta errada, a porta da moda pedagógica e a porta dos altos estudos académicos. Eu nunca vi uma escola construtivista no Brasil. Eu vejo uma adoção céfala do construtivismo, um construtivismo mal lido. Ainda há pouco, numa escola, uma professora se queixava, ah, esta escola é construtivista, porém, os alunos da primeira série não aprenderam a ler. Eu ri-me com um riso triste e disse, é mesmo construtivista? É. E tem aula? Tem. Então não é construtivista? Não é, dizia-me ela. Eu disse, mas que construtivismo? Ah, houve uma professora que fez um curso, que leu tudo o que havia e fez aulas construtivistas. Eu disse, mas o Piaget nunca deixou nada escrito sobre pedagogia, ele era um biólogo. E fomos assim, conversando, até que eu lhe disse, mas o que é que aconteceu? Ah, é que nós fizemos um método construtivista de alfabetização, coisa que eu não sei o que é, mas pronto. E não aprenderam. E eu respondi, pois, e de quem é a culpa? Ah, eu não sei. Eu disse, eu sei. É da Ferrero. Estou brincando, não é? Emília Ferrero. A culpa é da Ferrero. Porque nunca devia ter vindo ao Brasil falar, estou brincando, eu estou brincando. A gente tem que levar as coisas um bocadinho a brincar, senão acaba no divado do psiquiatra, que os problemas educacionais levam à depressão, não é? Resumindo, construtivismo, pós-construtivismo, que agora se fala, biaviorismo, neobiaviorismo, e para aí vai, são, enfim, elementos teóricos que podem ser úteis na prática escolar, vamos falar assim, mas não do modo como eles são adotados. É impossível aguentar uma faculdade, uma academia, que continue a ensinar métodos ativos com os alunos inativos, que continue a falar de construtivismo, quando na sua aula não gera autoconstrução de conhecimento. Então é isso, perpetua-se, isomorficamente, na formação inicial, o que vão fazer na formação continuada e na prática de sala de aula, que é a negação do construtivismo, abrindo a boca para o construtivismo e pondo num PPP o construtivismo. Andamos todos mergulhados, afogados em equívocos. E penso que esse é um grande problema para resolver.